Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. O consumidor está cada vez mais exigente e tem que ser assim mesmo. Por esse motivo, grandes empresas estão tendo que investir na modernização de seus sistemas de atendimento e na capacitação dos seus colaboradores. Em Campinas, a Leroy Melin está atenta às necessidades desses consumidores e está trabalhando para melhor atender os seus clientes. Confira, é uma obrigação da empresa. Tô louco pra saber! Então, como vocês já acompanharam, nós estamos no programa Mais Cidadão falando do Dia Mundial do Consumidor. Nós estamos agora falando com o Charles Schweitzer, ele que é o responsável pelo projeto Visão, que é um projeto que tem como meta estudar como vai se processar o futuro e o desenvolvimento do Leroy Melin nesses anos até chegar em 2020. É isso mesmo? É isso mesmo, professor. Então, nós estamos ouvindo você porque nós fizemos várias pesquisas de rua e a gente notou a insatisfação das pessoas em relação, sobretudo, à questão de telefonia, aviação. Tem uma série de órgãos que sempre são aqueles que dão os problemas. E eu queria saber, no caso do Leroy Melin, o que vocês fazem para satisfazer o consumidor? Bom, em todo o processo de construção dos objetivos e até desse projeto Visão 2020, nós levamos o cliente no coração da nossa estratégia. Então, nesse processo, a gente discute com 100% dos nossos colaboradores o que a gente deve fazer para melhorar a relação com cada um desses consumidores. E não só levando em conta o aspecto que a lei pede, no caso do código do consumidor, mas também nos seus desejos, nos seus projetos completos e em toda a experiência de compra que ele tem dentro da loja. Quando um consumidor vem até a Leroy Merlin, ele não está comprando apenas um piso ou uma tinta, ele está comprando o sonho da casa dele. Então, isso é muito maior do que simplesmente um produto. Então, a gente leva em conta todas as etapas da construção desse sonho e a gente procura, com carinho, cuidar desse consumidor. Desde o seu processo de compra até a sua entrega e, eventualmente, no caso de uma possível troca. E como é que é feita a pesquisa para saber a satisfação do consumidor? Nós temos três grandes tipos de pesquisa e uma quarta que nos dá muita alegria de fazer, que é visitando a casa dos nossos clientes para verificar como ele fez o projeto dele, como terminou o projeto dele. Mas esses três grandes processos de pesquisa são a pesquisa de satisfação, que nós fazemos em nossas lojas a cada trimestre, a pesquisa de cliente oculto, que visa fazer uma auditoria do nosso tipo de serviço e da forma como nós estamos atendendo a esses clientes, e a pesquisa de interceptação nas ruas, que a gente faz com consumidores que compram ou não na Leroy Merlin para conhecer como ele está se relacionando com o nosso tipo de mercado. Muitas vezes as empresas contratam terceirizados para fazer parte dos seus processos. Então você pode treinar seus funcionários, capacitar, de repente você tem um setor ou de transporte ou de logística, etc., que acaba dando problema por não ser composto por gente contratada diretamente por vocês. Isso acontece? Qual é o cuidado que vocês têm? Tanto para treinar os seus colaboradores, seus funcionários diretos, como aqueles que prestam serviço para vocês? A gente veio entendendo ao longo do prazo que o processo de você ter terceiros dentro da nossa casa também representa um momento da verdade, um momento de encontro com os nossos consumidores. Então justamente aquela pesquisa de cliente oculto hoje também está sendo aplicada e referenciada a esses terceiros que fazem parte do nosso negócio. O objetivo é que a gente consiga, com uma auditoria de serviços, ter um mínimo de atendimento em todas as etapas, em todos os momentos de encontro, seja da nossa equipe, seja da equipe de terceiros com os nossos consumidores. Em relação a essas pesquisas que vocês fazem, você consulta o consumidor. Se você começa a perceber que surge problema aqui, surge problema ali e há, de fato, não apenas um caso isolado, mas começa a aparecer uma tendência, o que vocês fazem? A gente procura mapear todo tipo de tendência, seja positivo, seja negativo, dentro da nossa empresa e a gente atua imediatamente sobre isso. Seja através dos próprios processos da empresa ou se não existirem, criamos grupos transversais internamente, então equipes multidisciplinares para atacar esse tipo de problema e resolver esse problema. E o objetivo é atender o consumidor? Sempre. O consumidor está sempre no coração da nossa estratégia. Em relação a esse projeto, como é que era antes, como é que é agora em termos das estatísticas? Houve melhorias significativas que você possa colocar no papel e mostrar para a sua diretoria? Claro que houve. A gente, na verdade, não cuidava, antes desse projeto, das mídias sociais. Twitter, Facebook, Foursquare e o Reclame Aqui. E hoje a gente monitora todas essas redes e a partir de tudo aquilo que é dito nessas redes, a gente consegue interagir com o consumidor sempre buscando uma solução efetiva para o problema dele ou seja qualquer tipo de interação, de sugestões, de melhoria na residência ou na reforma desse cliente. Então, vamos dizer, pelo que você está falando, o consumidor faz parte de uma preocupação geral que leva ao planejamento e o desenvolvimento das ações da empresa. Conta algum caso aí, para o telespectador poder entender melhor, que revele um pouco essa história, o antes, o depois e o comportamento das pessoas para a gente mostrar que efetivamente podem existir empresas que, diferentemente de telefonia, da parte de aviação, etc., acabam atendendo o cliente de uma forma eficaz. Eu acho que o Reclame Aqui, o site Reclame Aqui, ele é um bom balizador para isso. Porque quando nós começamos e a gente não atendia as reclamações do site, a nossa avaliação era muito ruim, porque o consumidor ficava sem a resposta dele. Hoje, depois de começar a tratar as mídias sociais, o nosso conceito foi evoluindo gradativamente e se você entrar agora, vai ver que a gente está sempre avaliado como ótimo ou muito bom. Então, a gente conseguiu, através desse projeto, buscar esse conceito de ótimo e muito bom. Bom, para a gente encerrar, existe uma máxima no futebol que é a seguinte, em time que está ganhando, não se mexe. Você acredita nisso? Ou você acha que, apesar de estar ganhando, você precisa se mexer sempre? Precisa mexer sempre. Precisa mexer sempre e é justamente por isso que a gente começou esse projeto Visão 2020, porque para nós não basta alcançar a liderança de mercado em termos de faturamento no país. Enquanto a gente não tiver a liderança na cabeça e no coração dos consumidores no país, a gente não vai ser líder efetivo desse mercado.